Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou aqui com a Stephanie da Fonebox e hoje a gente vai falar as diferenças entre a telefonia do Canadá e do Brasil, né, Stephanie? Exatamente! Hoje nós vamos abordar quais são as principais diferenças em relação a companhias de telefonia no Brasil e aqui no Canadá. Será que vai ter polêmica? Eu acredito que sim! Vamos ver, roda a vinheta aí! Bom, Stephanie, vamos lá! Quais são as diferenças entre a telefonia do Canadá e do Brasil? A gente vai se focar na telefonia móvel, né? No celular, né? Exatamente! Uma das principais diferenças, né, do plano de... um plano pós-pago lá no Brasil e um plano pós-pago aqui no Canadá é que geralmente as empresas elas não trabalham com contrato. A Fonebox não tem contrato e a maioria das empresas canadenses também não tem contrato. Então eu diria que essa é uma das principais diferenças, né, na hora de você contratar um plano pós-pago aqui no Canadá. Você contrata sem contrato? Exatamente! É um contrato... contrata uma linha sem contrato. E no Brasil, alguns casos, né, assim como foi o meu caso, tinha uma carência, né? Então eu tinha que ficar com aquela linha por até um determinado momento. Caso eu viesse cancelar a linha, eu teria que pagar por uma multa, né? A multa era baixa, mas tinha esse valor aí da multa no final do contrato, caso eu quisesse cancelar a linha. E aqui não tem isso, né? Mas assim, não tem isso pra linha normal, né? Agora, se você for comprar um telefone, aí é uma outra história, né? Ah, sim! Não tem contrato pra aquisição de uma linha pós-pago, você trazendo o seu aparelho, né, pra Fonebox, né? Ou trazendo o seu aparelho do Brasil pra usar aqui no Canadá, que é o termo que a gente usa, Bring Your Own Device. Então esse termo é pra clientes que vão assinar um plano pós-pago e que vão continuar utilizando o aparelho que trouxe do Brasil, tá? É importante lembrar que 99% dos aparelhos, eles funcionam com as companhias de telefone que tem aqui no Canadá. Então não se preocupe em quanto a isso. Caso você queira economizar, né, continuar utilizando o seu aparelho do Brasil, pode vir em contratar uma linha pós-paga e não vai ter contrato. E detalhe, quando você quiser cancelar essa linha, você pode cancelar a qualquer momento e sem pagamento de multa. Justamente porque não existe contrato. Então, você contrata, vamos supor, contratei minha linha amanhã, né? Quero, vou contratar, programei pra contratar a linha amanhã. Não gostei do serviço, quero cancelar minha linha semana que vem. Pode vir cancelar, não tem custo adicional pra isso, né? É totalmente gratuito, porque nós entendemos que se o cliente não está satisfeito, né, com o serviço de telefonia, pode cancelar a qualquer momento sem acréscimo de multa. Olha que interessante, ou seja, você não tem, na verdade, nada a perder, né, assim? Você testa o produto, se você estiver satisfeito, você continua usando, né? Exatamente, não tem nada a perder. Você contrata o plano, usa o plano, não gostou, pode cancelar e a gente reembolsa o dinheiro. Olha! Exatamente, porque aqui, uma das diferenças também, né, do Brasil e do Canadá, é que aqui a gente paga pra utilizar o plano pro bem seguinte. Então, né, todo dia é 15. Isso é pra contratação da linha pós-paga, tá? Porque temos, trabalhamos com planos pós e pré-pago. Mas eu tô focando mais nos planos pós-pagos, porque a gente consegue identificar mais diferentes aí, comparado ao Brasil. Se você contratar a sua linha, quando você contrata a linha, você paga pra utilizar pro mês seguinte. E todo mês, você vai pagar, né, a invoice, a fatura, pra utilizar o plano pro mês seguinte. Não tá gostando do serviço? Não tá gostando da cobertura? Você solicita o cancelamento e a gente vai fazer o reembolso dos dias que faltam, né, pra acabar o período, porque você pagou pelo período cheio. Vamos dizer, você tá usando por 10 dias, faltam 20 pra acabar o mês. Pra acabar o mês não, né, pra acabar o período do plano. Sim, aí você é reembolsado nesses 20 dias. Exatamente. No equivalente. Exatamente. Nós fizemos o reembolso, né, geralmente pelo cartão de crédito. E aqui também, outro detalhe importante. No momento da contratação, você pode utilizar o seu cartão de crédito internacional, não tem problema nenhum. Nós aceitamos cartão de crédito, né, de todos os países. E o outro também, que é bem importante, eu acho que todo mundo, né, pelo menos já teve alguma experiência no momento de cancelamento da linha no Brasil. Nossa! Você me fala, olha, me arrepia. Exatamente. Nossa! Olha, eu tive uma dor de cabeça tremenda quando eu solicitei o cancelamento da minha linha no Brasil. E eu tenho também relatos, né, de colegas que estão aqui no Canadá, que passaram pela mesma situação. E acredito que muitos passam, né, por essa mesma situação na hora que você solicita o cancelamento da sua linha. Então, aqui, esse processo é muito fácil. Você pode cancelar sem aviso prévio. Então, vamos supor, ah, não quero mais usar esse plano hoje. Eu vou lá na fonebox agora, né, no período da tarde, eu vou lá amanhã e cancelo minha linha. A linha é cancelada na hora. No momento que você chegar na loja, né, ou no momento que você encaminhar um e-mail, porque aqui você pode cancelar a sua linha, basta encaminhar um e-mail ou fazer uma ligação, não precisa ficar uma hora no telefone. Olha a polêmica! Olha a polêmica! São fatos, não é nem polêmica, são fatos da vida. Exatamente, então, o processo é muito rápido. Liga ou manda um e-mail ou manda até no nosso website, tem o live chat. Lá você pode solicitar cancelamento da linha. O processo é feito em cinco minutos. E isso, eu prometo, é de verdade, tá? Pode parecer, né, surreal, mas é verdade. Eu vou contar a minha experiência. Depende, talvez, da empresa. Talvez. Porque algumas empresas aqui eu demorei um pouquinho mais, também não foi muito, tá? Mas algumas empresas, eu ainda não trabalhava com a Fonebox, tá? Então foi por isso. Mas assim, ó o jabá aqui. Mas assim, algumas empresas eu demorei um pouquinho mais, mas também foi rápido. Não foi nada absurdo, assim. Realmente, é bem tranquilo mesmo, né? É bem tranquilo. É, então aqui, como a Fonebox, ela trabalha com diferentes nacionalidades, né? E tem pessoas de todos os lugares aí do mundo. A gente tenta facilitar o máximo a vida do cliente. Justamente pra não ter nenhum problema, nenhuma frustração, né? E muitos dos nossos clientes, eles são adolescentes, né? Que vem pra cá pra passar, exatamente, fazer language school, né? Estudar inglês, aprimorar inglês. Então a gente tem um cuidado especial com esse público. Então tudo que a gente puder fazer pra diminuir, né? Essa burocracia, a gente faz pra evitar que o cliente fique insatisfeito, né? É, isso é legal, porque assim, o cliente acaba voltando pra empresa, né? Com certeza. Isso que é interessante, porque assim, viu que o atendimento foi fácil, o cancelamento foi fácil. É uma coisa cômoda, né? É uma coisa fácil, prática, né? Então acaba voltando pra empresa. Exatamente. É tudo bem simplificado, justamente pro cliente, né? Se sentir confortável com os nossos serviços e voltar, né? Eu tenho uma cliente, um caso bem interessante, que ela veio pro Canadá no ano passado pra fazer inglês. E ela veio pra aprimorar o inglês pra voltar nesse ano e fazer um college, né? É o que muitos fazem, né? Vem, faz inglês e depois volta e faz um college pra tentar ficar aqui mais um tempo. E na época ela contratou uma linha da Fonebox por 30 dias. E esses dias ela mandou uma mensagem falando, ah, cheguei, já voltei pro Canadá, tô aqui, agora eu vou contratar minha linha pós-paga, né? Porque agora ela vai ficar por mais tempo. Então, são relatos aí de clientes que já experimentaram o nosso serviço no passado e que ficaram satisfeitos e agora voltaram, né? Pra Fonebox. Isso como negócio é sensacional. Porque assim, imagina se você tivesse feito uma burocracia pra cancelar. Ela tava por 30 dias, uma burocracia pra cancelar e tal, provavelmente não voltaria, né? Com certeza. Você tem uma imagem legal da empresa porque você tá sendo bem atendido. Isso eu acho que é muito importante, muito bom. Exatamente. Então, aqui é tudo bem fácil, bem tranquilo, né? Muito bom. O que mais que temos de diferença? Uma das diferenças que eu considero importante é a cobertura, né? Qualidade no sinal. No Brasil, eu tive, assim, uma experiência ruim com a operadora que eu tive quando eu viajava pra outros estados. Então, eu sou do Paraná, né? De Curitiba. Quando eu viajava, por exemplo, a São Paulo, a frequência já dava uma caída. Aqui também tem empresas que têm uma qualidade superior, né? Um alcance superior. E empresas que o sinal já não é tão bom. Mas comparado, né? Se a gente pegar esse problema, né? De frequência e comparar com o Brasil, Canadá e Brasil, eu diria que ainda as empresas que têm uma cobertura um pouco inferior do que as outras que têm uma cobertura de melhor alcance, elas são melhores do que as empresas que nós temos no Brasil, onde a cobertura não é tão boa. Então, assim, a gente enfrenta também esse problema aí de sinal, mas eu diria que é bem mais, assim, suavizado, né? Comparado ao Brasil. Tem umas que a frequência é um pouco melhor e umas que a frequência é um pouco inferior. Mas não temos frequência péssima aqui, né? No caso da Fonebox, a Fonebox usa a estrutura da Telos e da Rogers, né? E a da Rogers. São empresas gigantes que têm uma cobertura muito abrangente, né? Exatamente. E também uma dessas diferenças, né? No Brasil, tem algumas companhias que, mesmo quando você consome todo o seu pacote na internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, continua funcionando normalmente, né? Então, esses aplicativos, eles não consomem o seu pacote de dados. É, existem algumas opções com esses planos, né? É, existe em alguma... No Brasil. No Brasil, exatamente. No Brasil. Aqui, não. Esquece. Aqui tudo vai consumir do seu pacote de dados. Então, nós não temos essa opção de, ah, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram não vai consumir dos meus dados, então vou usar loucamente. Não, não faço isso. E não é só o Fone Boca, não. Nenhuma empresa. Eles não sabem. Se alguém quiser perguntar pra eles isso, eles vão achar que você é de outro planeta. É, exatamente. Porque não tem nem ideia que isso acontece no Brasil, por exemplo. Toma cuidado, vai comer seu consumo. Exatamente. Toma bastante cuidado. Principalmente WhatsApp, vídeo, né? O vídeo, ele consome bastante internet. Então, uma dica aí, né? É preciosa. Cuidado com o vídeo. E se for fazer vídeo, utilize o Wi-Fi. Aqui, né? Tanto em Vancouver, no Canadá inteiro tem o Wi-Fi que funciona muito bom. E muito lugar de graça, né? Tem muito lugar que funciona de graça. Que é uma também das grandes diferenças aí do Canadá e Brasil. O Wi-Fi aqui é bom e funciona. Sim. Então, vai numa Starbucks, na Tim Hortons, né? Qualquer lugar que você entra vai ter um sinalzinho aí do Wi-Fi. Então, aproveita pra fazer, ligar pra mãe, ligar pro pai, matar saudade no Wi-Fi. Toma um cafezinho lá e liga. Liga, tá certo. Vou te contar uma coisa. Quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente não tinha também internet em lugar nenhum. A gente ficava num café o dia inteiro lá. Com o notebook, mas o dia inteiro. Consumia um cafezinho. Deixava lá o copinho lá do lado. E usava o Wi-Fi, né? Pois é. Tomava uma água, né? Mas deixa eu aqui que eu tô consumindo o Wi-Fi. Dia inteirinho. E na biblioteca a gente ficava também bastante. Na biblioteca também que tinha. É, isso acontece bastante, assim. Então, a gente sabe que o começo é sempre, né? Um pouco aí mais puxado, né? Então, a gente acaba, né? Utilizando aí o Wi-Fi alheio, né? Pra poder se comunicar. Funciona. 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 Quebra o galho, né? Quebra o galho. Não é que nem o do telefone, mas quebra o galho. Exatamente. Quebra um galho. Porque aqui, né? É o que eu sempre falo. É importante você ter... Nem que seja o mínimo na internet, né? Contratar um plano mínimo. Sim. Mas tem internet, porque você vai precisar do Google Maps, né? Você é novo na cidade, então, pra você se locomover. Aqui tem ônibus, tem trem, tem linhas diferentes. Então, o Google Maps, no começo, ele é essencial. Na verdade, ele faz parte da minha vida até hoje, né? Pois é. Eu também. Eu não vivo sem. Exato. Não vivo sem o Google Maps. Então, pelo menos, um mínimo aí da internet é necessário pra se locomover, eu diria. Muito bom. Bom, Stephanie. Fala um pouco da Fonebox e depois a gente vai falar de uma promoção exclusiva aqui pro pessoal do Canadá Diário. Assim, incrível. Mas dá um recado da Fonebox pro pessoal, Stephanie. A Fonebox é uma empresa de telecomunicação canadense e um dos nossos diferenciais é que nós trabalhamos com uma equipe multicultural justamente pra atender melhor as necessidades de todos os nossos clientes, né? Eu, que sou brasileira, tenho a Liliane também, que trabalha na loja, que ela faz toda a assistência dos brasileiros, né? Pra fazer a ativação das linhas. E pro brasileiro isso é muito bom, né? Que você já vai chegar falando sua língua. Exatamente. Qualquer dúvida, tudo, você já vai tirar na sua língua mesmo, né? Exatamente. Então, não se preocupe no momento da contratação do serviço, porque todo atendimento ele vai ser feito em português. E qual que é o endereço? O endereço fica na 658, na Seymour Street, bem pertinho do Pacific Center, que é um ponto de referência, né? Aqui em Downtown. E da Dolarama também, que é um outro ponto de referência. E todo mundo conhece a famosa Dolarama de Downtown. Muito bom. E você tem que, pra contratar, você tem que estar ao vivo mesmo no lugar pra comprar o chip. Você não pode ir do Brasil ainda? Sim, você pode. Você pode entrar no nosso website e solicitar o chip, né? Fazer, solicitar a ativação no nosso website. E nós encaminhamos o chip gratuitamente pro Brasil. Olha só! Qual que é o site? É www.golfunibox.com Legal. Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Só que tem um presente pro pessoal do Canadá Diário, exclusivamente pra vocês que assistem o Canadá Diário, né, Stephanie? Exatamente. Tem um presente exclusivo aí pros seguidores do canal. Quem vier aqui na loja e informar que veio pelo canal, né, Canadá Diário, o chip é gratuito. Então, você não vai pagar pelo valor do chip. Você paga apenas pelo valor do plano. Você já não paga pela ativação e também não vai pagar pelo chip. Ou seja, você só vai pagar o plano que você consumir, né? Exatamente. Olha, muito bom. Muito bom. O chip é gratuito aí pra quem vier aí pelo canal, Canadá Diário. É só você comentar, vir no Canadá Diário, que o pessoal já sabe, ele vai te colocar lá e vai te dar o chip de graça. Exatamente. Excelente, excelente. Muito bom. A Stephanie vai voltar aqui. Temos outras dicas de telefonia aqui no Canadá. Diferenças, comparações, curiosidades. Em breve, né, Stephanie? Em breve. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Vocês gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima. Valeu.